O que foi isso aí que aconteceu? Nada. Cadê? O quê? Vocês tão fazendo... Cadê? Cadê a sopa? Quer saber quem que tá mexendo aí essa sopa? Eu vou mexer, você sabe que o meu mexido é bom? Ai, que isso. Eu nem lembro mais como é que é ter o mexido e todo tempo que faz. Não lembro. Fecho! Pois vai lembrar agora. É mijador pro mijador, Cleide! Está com pouco, Cleide! Mijador pro mijador! Oxe, Jesus! Mijador! Pega a sede, a voz! Pega a sede, a voz e vai! Pega a sede, a voz e vai! Orléus! Cabe a safado? Afasta sua colher de pó dessa panela, hein? Ô, painho! Esque coisa! A gente tava aqui, falando da sopa. O senhor não sabe que se não mexer, desanda? Desanda, sei. Quem desandou foi um interfone. Aliás, eu vim avisar. Pra variar, o interfone tá quebrado. Que diabo de porteiro é tu que não vale pra nada? Nem pra ser um porteiro? Não é? Eu sou o melhor porteiro de São Paulo e vou provar. Aonde? Bora, Zé, porque eu quero que você fique na portaria um pouquinho. É gênio, feitainho. Ô, pelo amor de Deus. E, ó, ó... Fica tranquila. Adiante o seu lado. Eu não aguento mais andar com esse saco, não, meu irmão. Não aguento mais andar com o saco. Tu não viu o negócio que tava aqui em cima, não? Sumiu uma sopa. Maria, Dona Santinha mandou misturar uma ração que tem aqui. Foi um sucrilho do cão e deu pra porca. E agora a gente fala o quê? Tu não tem uma solução, não, velho? Ajude nós. Eu tô com um saquinho de pão aqui dormido. Tá parecendo uma bolinha de sinuco, miserável. Fala, meu Deus do céu. Aqui dá pra dormir. Bora lá pra dentro pra ver o que dá pra gente fazer, bora. É, velho, velho. Pelo amor de Deus. Pelo menos é alguma coisa. Tchau! Jantar de casa chique tem tudo, né? Tem o prato principal, tem a sobremesa, tem as coisas tudo direitinho. Entrada, até isso tem. Minha mãe só fazia arroz, feijão e purê. Chegar no dia era purê, feijão e arroz. Chegar no dia era arroz, feijão e purê. De novo, eu dizia, mamãe, você não vai variar não, mamãe. Mamãe, bote pelo menos uma batata frita, né? Ela dizia, meu filho, toda batata frita dentro da boca é purê, meu filho? Vou mastigar pra tu? Tu quer ser um adulto que a mãe é obrigada a amassar pra tu comer? Rapaz, na casa do meu primo, toda vez que terminava de comer, o doce. Docinho pra quebrar, eu dizia, ai papai, docinho. Chegaram na minha casa e dizia, mamãe, cadê o doce? Ela, toma banana. Dava banana pra eu comer e meu primo tirava onda comigo, viu? Tirava onda comigo, dizia, na minha casa tem pudim? Na minha casa tem pavê, na sua tem banana. Eu digo, na sua casa quem fez foi a cozinheira, na minha casa quem fez a sobremesa foi Deus. Por isso, quando a caridade é muita, o santo desconfia. Quer ver? Preste atenção. Aramel! Ai, Aramel! Que essa sopa me deu um calor, Aramel! Você quer que eu ligue o ar? O ar! Ai, Aramel, eu estava falando de outro calor, meu amor! Ah, já entendi, foi tudo! Vem, Aramel! Vem, vem! Mano do céu! O que é isso aí, velho? Ah, negão, que história de fundo é essa eu ouvi? Nós estávamos falando de fundos monetários. Gente rica como Aramel fala de fundos monetários. Aqueles fundos de aplicar, né? Aplicar na poupança aí, viu? Estou vendo, hein? Olha aqui, mano, eu quero saber da sopa e a sopa, mano. A sopa? A sopa? A sopa está dando sopa. Fugiu! Porque sopa é arte, né, amigo? É evolúvel. O pessoal acha que cozinhar é só cortar as cores, jogar dentro e deixar... Não! Não, amigo, ei! Tá, tá, mas e aí? Quando é que essa sopa fica pronta? O quê? A sopa? A sopa? Deixaram a porteira aberta e o touro entrou. Cadê o interfone? Estou aqui, porteirofone. Aí, ó. Pegou uma ideia. Só anunciar que a madame já está lá embaixo. Posso introduzir? Não, não, não. Fala pra ela. Espera só um pouquinho. Vamos dar pra outra. Chegou! Cadê a sopa? Chegou! Tá vendo aí, Sô Zabestadê? Eu sou o melhor porteiro. E você, a gente sabe, nem faz relação. Poxa, sabe nem ver. Poxa! 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 Suzy Negromontes, querida, seja bem-vinda ao nosso meio de residência. Seja muito bem-vinda, hein? Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai, linda. Ai, gente, que família linda. Olha, a caridade que vocês estão fazendo, a caridade é linda. Os pobres são lindos. É verdade, Suzy. Ai... Inclusive, eu tenho dois aqui em casa. Só não tenho mais porque não tem spa. Não, 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 mas eles são tão bonitinhos. A gente dá um belo caldo. Um caldo não, que ela se lembra de sopa, rapaz. Olha... Olha, então, Aramel, você tá preparado pra fazer, assim, uma foto bem linda pra nossa coluna social? Eu vou ser bem sincero, tá? Tá. Eu tô hipernervoso. A única coluna que eu conheço é as colunas lá dos prédios que eu fazia as instalações. O quê? Coluna? Coluna de prédio? Que prédio? Instalação? Colunas. Aramel é um grande empreiteiro. Ah, é? Sabe o que é, Suzy? É que Aramel... Ele é muito rico. Ah, ele é rico? Ai, que lindo, lindo, lindo você ser rico. Então, qual vai ser a sua doação aos pobres, né? Sopão. 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 Eu acho lindo. Ele vai buscar o Sopão, hein? É quem? Você. Eu vou buscar? É você mesmo. O que é que eu vou buscar? O Sopão. Ai, tem Sopão? Tá lá dentro. Sopão. Lá dentro. Que Sopão, Clésio? Tá lá dentro, rapaz. Suzy, minha linda, o que você acha da gente tirar logo agora a foto? Não, não. Acho melhor a gente esperar o Sopão aí. Faz todo mundo, assim, uma foto em volta do Sopão. É bem melhor. Pode ser. Tá aqui, ó. Já pode chegar. Gente, calma. Temos visita. Chegou, vai do saco. Ho, 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 ho. Olha aqui. O Sopão. É o Sopão? Sopão. Tá aqui? Sopão. Tá aqui o Sopão. Tá aqui dentro o Sopão? Pode pegar. Gente, mas o que é isso? Isso é Sopão. Exatamente. Justo. Sopão. Vocês pediram o quê? Estamos mentindo? Não. O que foi acordado? Sopão. Sopão aos pobres de aramelo? Peraí, isso é algum tipo de brincadeira? Não tem muita, né? Vocês estão rindo da minha cara porque eu não tô achando isso bonito, não. É, não, dona Suzy. Na verdade, aí foi a porca. Então vocês vão doar uma porca tão... Não, não, não. A porca entra na doação, mas aí já é de outro jeito. De outro jeito. Gente! O que foi, Vaninha? Gente, a Xolinha. A Xolinha, minha porquinha de estimação. Ela comeu a comida que o senhor ia mandar pros pobres. Que isso? Você ia dar comida de porco aos pobres? Não, não, não. É isso? Não, não, não. Nada a ver. Pior, dona, que eu já tinha vendido essa comida aí toda e lá pessoal lá da obra. Que isso? Meu Deus, vocês iam vender a doação pro pessoal da obra? É isso que vocês vão fazer? Eu não tô acreditando. Não, não, não. É isso? Isso é uma confusão que tá tendo, entendeu, dona Suzy? Assim, esse porco não tinha que ter comido nada. Vocês iam deixar um porco sem comida? Não, não, não. Como assim? Não, não, não. Nada de nada, não. Não, não. Não, não. Essa mulher não entende as cor que a gente diz, não. Aramel é empresário. Aramel é milionário. Aramel ajuda os pobres. Inclusive, Aramel tá ajudando a sustentar 20 bocas que a gente tem pra pular. Isso. Isso quer dizer que o dinheiro vem do tráfico? O quê? É isso? Não, não. É isso não. Mas que doido.